O dono da saboaria industrial ficou louco quando contei o que eu coloquei no meu salão sem soda Para remover, meus amores, até mancha de barro das roupas aí Nada mais, nada menos, olha isso aqui, meus amores A cetona, a cetona vai entrar como um removedor poderosíssimo Para roupas brancas e coloridas e vai ajudar nas receitinhas aí Principalmente para quem não mexe com soda Vai conseguir aí, gente, na vendinha do lado da sua casa ou na farmácia É uma cetona de 100ml, meus amores, vai te ajudar bastante Vai deixar o nosso sabão poderosíssimo E a gente já vai começar a nossa receitinha agora Com ingredientes fácil acesso aí para todas as donas de casa Mas aqui na plataforma agora, está escrito aí Gente, já entrou o vídeo no canto esquerdo Você vai estar vendo lá Ver produtos, clica lá Vai ter todos os ingredientes que eu estou usando na receita aqui E outros más Caso vocês queiram adquirir E bora aí Ai, José, agora vai enrolar a linha com vocês Bora para o passo a passo, meus amores Então, meus amores, bora aqui para o passo a passo do vídeo Já estou aqui com a nossa bacinha Aqui na bacinha, eu estou com duas barras de sabão de coco artesanal ralada Muitos vão falar Vânia, eu não tenho sabão de coco artesanal O que você vai fazer? Vai poder usar uma barra do sabão glicerinado, tá bom? De qualquer cor que vocês tiverem Falar, eu tenho de coco, dá certo Glicerinado, flores e frutas Pode ser uma barra Agora, esse que eu estou usando aqui É o de coco artesanal com anil E tem ele branco também Se for o branco, são duas barras E se for o sabão normal, uma barra Tá bom, meus amores? Já está ralado aqui, eu já ralei E o melhor que pode ser a marca Que vocês encontrarem aí Do artesanal e do glicerinado normal Então, já está raladinho aqui O que a gente vai precisar mais? Vamos acrescentar aqui Duas colheres de sopa de bicarbonato Para deixar esse sabão, gente Clareador Poderoso Duas colheres Agora, meus amores A gente vai acrescentar Olha isso aqui Eu estou com dois detergentes azul Mas, se for usar E falar, valeu usar Vou usar o glicerinado Flores e frutas Você pode fazer um casamento aqui Usar o sabão Flores e frutas E dois detergentes de maçã Já vai estar deixando ele Numa cor boa O sabão azul Com detergente azul Esse aqui É o artesanal com anil Então, dá certo também Viu? Vai ficar uma cor ótima Vou tirar a tampinha aqui Vou virar Valeu isso Só cair tudo O que ficar aqui A gente lava uma louça Né, meus amores? Olha isso Já foi Passar as copinhas para cá Já vamos dar uma viradinha aqui Olha isso Feito isso Vamos acrescentar agora 150 gramas de sabão em pó Qualquer sabão em pó Que vocês tiverem Viu? Falar, Raphonia Eu tenho essa marca Eu tenho aquela outra marca A marca boa É o que a gente tem na nossa casa Né? Então, qualquer marca Olha isso Já dá, né? Aquela nada Vamos acrescentar agora Acetono Semielis Além de tudo Meus amores Ele vai conservar a receita Eu vou tirar Abre aqui Já volto com vocês Pronto Meus amores Aqui vamos colocar Além de clarear, né? Vai ser o conservante Da receita Agora vai entrar Três litros De água fria Aqui Olha isso Vou despejar Aqui com vocês E a gente vai deixar Amolecer, viu? Agora com o sabão De mercado Meus amores Vocês podem colocar Também os três litros Quando a gente voltar Aqui, bater E deixar as vinte e quatro horas Se pedir mais água Vai poder colocar Tá bom? Até mais um litro Porque o sabão do mercado Pode querer ganhar Mais um pouquinho de força Mas com os dois Detergente aqui O detergente é que Remove a baba Desse tipo de sabão Né? Porque é feito Com cepo de boi Agora a gente vai deixar Dar uma boa Amolecida aqui Eu informo a vocês O tempo que eu deixei Vou usar o mixer Mas vocês podem usar O batedor da batedeira Já volto com vocês Meus amores Voltando aqui com vocês Deixei o nosso sabão Amorecer aqui Por três horas Já vou usar o mixer aqui Mas como eu disse Pode ser o batedor Da batedeira também Viu? Vou bater até não ficar Gruminho nenhum Meus amores Já volto com vocês Meus amores Voltando aqui Bati até ficar Bem cremoso Não tem gruminho Nenhum mais Olha que lindo Olha isso Agora a gente vai deixar O descanso De uma noite Viu? Pra ver se ele vai pegar Mais grossuras aqui Essa espuma A gente, ó No borrifador real A gente acaba com ela Toda Na hora Pronto Agora vamos deixar O descanso Tá bom? Como a noite A gente volta aqui Pra ver a real dele E a gente finalizar A gente voltando aqui Com a nossa receita Após o descanso De uma noite Olha como que tá Tá pedindo água E a gente vai dar uma afinada Eu vou começar aqui Vou acrescentar 500ml de água fria E vou usar um mixer Viu? Como eu disse Pode usar o batedor Da batedeira também Dá uma mexida aqui Já vou entrar com ele Vamos bater Vou acrescentar Vou acrescentar Mais 500ml Aqui Já foi pra um litro Aqui Já foi pra um litro Mais 500ml Total Um litro e meio De água fria E aí Pronto Olha isso Já tá na espessura Que a gente precisa Mega cremoso Mega cremoso Então gente Um litro e meio É o suficiente Pra O que a gente precisa Que deixar ele Na grossura E numa tranquilidade Pra sair da garrafa Agora eu vou preparar Aqui pra gente Colocar ele Num galãozinho Tá bom? Mas amores Antes de engarrafar Vou fortalecer ele Na cor Vou colocar um curante Que é azul turquesa Se não tiverem Pode tá deixando Na cor original Aqui Viu? Viu? Esse é um curante Profissional Viu meus amores Do site MBM Na descrição Tá o link Do site Caso não queira Adquirir o curante E todos os produtos Aí no ramo Da saboaria Agora sim Eu vou preparar Meus amores Voltando aqui Olha isso Vou colocar aqui Pra vocês verem A consistência dele Olha o caimento Pra gente virar ali No galão Olha Olha o tanto Que ele tá cremoso E agora Ele não vai pegar Mais consistência não Viu? Se quiserem mais grosso Coloquem só um litro De água Olha a Vânia Porque eu acrescentei Um litro e meio Pra ele ficar assim Cremoso Ó E já vou virar aqui Eu dou um galão De cinco litros Olha isso Tamanho galãozão Aqui Vou virar aqui Diretamente Vou encher o restante Aqui Já volto com vocês Os amores Voltando aqui Já terminei De colocar Na garrafão Ali E a gente Já vai deixar Um restinho Aqui na bacia Pra fazer um teste Olha isso Essa camiseta De escola Da minha neta Como que tá Gente Olha isso Aqui Toda manchada Vou colocar Um pouco de água Aqui Já vamos Lavar essa camiseta Mas aqui Dá pra lavar Uma cinco Seis Viu gente A quantidade Que eu tô colocando Aqui Porque depois Eu tô com mais Peças de roupa Aqui pra jogar Junto Aqui Olha isso Se for só Ela Tomar um pouquinho De água A gente pode Pôr na máquina Não pode Colocar De molho Viu gente O jeito Que vocês quiserem Lavando Eu tô assim Meio imunda Aqui de roupa Manchada Já pode ser A gente esfrega Porque é tudo Mancha Ó Todo dia Chega desse jeito Da escola Olha isso Onde a gente Vai esfregando Já era Ó Tá esfumando Demais Dá conta Olha isso E mostrar pra vocês Que ela tem Partes Coloridas Que tem muita gente Que tem dúvida Vânia A cetona Ela vai manchar Essas partes Que tem cor Na peça Não vai Olha isso Continua Da mesma forma Pode virar Aqui Deixar de molho De um dia Pro outro Que não vai acontecer Nada Tá mais Do que aprovado Ó Mas eu vou deixar A gente pôr mais peças Aqui Viu Pôr mais água Aqui Vai entrar Cheia aqui De roupa Porque ela tem Uma seis camiseta Dessa Que todo dia Chega Dessa forma Mais do que aprovado Né meus amores Vou dar uma levantada Na câmera Aqui Só um minuto Então meus amores Olha que rendeu Bastante Né Cinco litros Aqui Coloquei aqui Mais meio litro Nessa bomba Né E vocês viram E eficácia Né Tá esfumando muito Um pouco Que a gente colocar Vai resolver Aí todo Né Nas roupas Brancas E coloridas E dá na limpeza Em geral Também Por isso Eu coloquei Nessa bomba Eu posso usar Pra lavar Banheiro Box Vasco Piso Onde eu quiser Tá bom Na limpeza Em geral Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dá muito like Compartilha Faça com que a receita Chegue a mais pessoas Tchau No mais Fiquem com Deus